Bem-vindo! Escorpião, obrigado por ouvir sua leitura de 17 de agosto de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Não podemos dizer que no momento você está fazendo muitas concessões. Pelo contrário, seja qual for o seu nível, se queremos obter algo de você, acima de tudo, não nos forcemos pressionando a nós mesmos. Ainda hoje, um personagem bastante visionário pode aparecer em sua atividade principal e deixar algumas críticas. Dê uma olhada de qualquer maneira, pode valer a pena. Foca-te nos teus filhos ou sobrinhos, para ti, o Natal é sobretudo uma festa para os mais novos, este ano e não há dúvida que os seus olhos brilham menos porque é um momento complexo. Você se dá ao trabalho de agradar aos que estão ao seu redor, seus dons estão à altura da tarefa, sua ternura se espalha ao seu redor e, em troca, não faltam atenções delicadas. Você aspira a um maior reconhecimento, e isso o torna mais autoritário. Mantenha o meio termo, não exagere. Sua forma é mista. Bom físico. É seu entusiasmo moral que exige seu bom cuidado. Você tem muitas coisas para fazer e um desafio a superar. Seu bem-estar psicológico é fundamental e é importante manter uma mentalidade positiva e confiante, para ter certeza de ser eficaz e lucrativo em todas as circunstâncias. A cautela é fundamental. Independentemente de seus relacionamentos românticos, não os tome como garantidos e esteja preparado para situações inesperadas em que seus sentimentos podem mudar, nascer ou morrer. Questões dentro de sua vida profissional e romântica podem se manifestar esta manhã, querido escorpião, quando a lua de touro entrar em uma quadratura dura com Vênus. Você pode começar a sentir que os limites não estão sendo respeitados, o que pode fazer com que você se feche emocionalmente. Felizmente, uma energia harmoniosa encherá o ar quando a tarde chegar, e esse aspecto instável desaparecerá de nossos céus. Dê a si mesmo permissão para se desconectar e dedicar sua noite a autocuidado, embora uma noite de encontro com aquela pessoa especial também produza resultados bem-sucedidos sob esse clima cósmico. Um aspecto aplicado entre Vênus e Júpiter pedirá que você verifique sua saúde à medida que o dia chega ao fim, tornando-se um bom momento para se reconectar com suas práticas noturnas de alongamento ou meditação. Por mais que você queira avançar em seus planos ou objetivos, alguma incerteza pode desacelerar as coisas hoje? Querido escorpião, o que pode ser uma coisa boa? Assuntos de carreira, responsabilidades ou estrutura e ordem podem ser atrativos mais fortes nos dias de hoje com o Sol e Vênus em sua décima casa solar. Hoje, sua atenção aos interesses pessoais, assuntos diários e vida pessoal podem competir. Você pode querer fazer tudo quando não tiver tempo ou energia. Você provavelmente está melhor alimentando sua imaginação do que buscando respostas definitivas por enquanto. Esforce-se pela objetividade, mesmo que precise encontrá-la por meio de outra pessoa, antes de assumir compromissos substanciais ou adiá-los para um momento melhor. Trocar gentilezas e aproveitar o fluxo em vez de se concentrar no resultado real é sua melhor aposta. À medida que o dia avança, torna-se muito mais fácil de gerenciar. Há um espírito mais forte de cooperação e criatividade. Você vai tentar colocar sua vida em ordem. Sua vontade de estabelecer um cronograma e cumpri-lo, combinada com sua determinação, vigor, paciência e persistência, o ajudará a alcançar seus objetivos, por mais difíceis que sejam. No entanto, vendo que nada vem de graça, você ocasionalmente terá que lutar pelos seus sonhos. Você será movido pela paixão e entusiasmo. O sucesso não será fácil, mas há pessoas em sua vida que o apoiarão prontamente em seus esforços. Você às vezes tentará impor suas opiniões aos outros e se mostrará particularmente eficaz em seus esforços para influenciá-los a seu favor. Aproveite o período promissor que está à sua frente, colocando seus planos em ação. Sua vida profissional e financeira estagnou. Você está tendo dificuldade em lidar com os obstáculos que encontrou. Você sente que seus esforços serão desperdiçados, mas isso não é verdade. Este período é um teste para você, destina-se a motivá-lo a lutar ainda mais por seus sonhos. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você sentirá a necessidade de consertar as coisas em pedra. Quaisquer que sejam as atividades em que você se envolva, você terá um desejo irresistível de tornar sua ação concreta. As abstrações não são feitas para satisfazê-lo hoje. Você quer o real, o tangível. Portanto, defina metas de acordo e você será o mais feliz dos homens. Hoje a possibilidade de avançar em direção a alguns de seus objetivos intelectuais e espirituais com uma viagem pode vir à mente. Você pode preferir estudar outras culturas visitando o país em vez de em livros, e pode ser acompanhado por um amigo. Talvez novas ideias e inspirações estejam se formando para trabalhar por conta própria, à medida que você recebe novas informações na televisão, na imprensa e na internet. Hoje promete ser um dia calmo, mas intelectualmente estimulante. Apreciá-lo. Em vez de fazer um filme quadridimensional de perguntas e respostas, por que não ir direto à raiz do problema? Confie em si mesmo. Você é perfeitamente capaz de lidar com a situação. Evite atalhos arriscados. Esqueça os intermediários que podem piorar a situação. Trace seu curso sem se deixar atordoar pelo negativo. Você teria tudo a ganhar lá, especialmente em termos de respeitabilidade do seu círculo profissional. Seu poder de observação e análise está no auge hoje. Portanto, se você estiver em qualquer trabalho que exija essas habilidades, terá um alto grau de sucesso hoje. Cientistas, investigadores e pesquisadores enfrentam um dia frutífero. É provável que você encontre maneiras bastante criativas e ingênuas de resolver problemas em seu local de trabalho, que serão apreciadas por todos. Seus números da sorte para 17 de agosto são 50, 35, 40, 10, 6, 13. Amor diário. Por mais que você anseie por mudanças constantes, movimento e evolução para si mesmo, escorpião, você não gosta de experimentar isso em uma parceria. Com o grande despertador girando no céu em sua sétima casa solar de relacionamentos desde 2018, você viu alguns grandes altos e baixos. Por um lado, os solteiros provavelmente estão atraindo pessoas muito únicas, excêntricas ou mesmo visionárias para suas vidas, que também possuem potencial de longo prazo. Os casais podem ter notado como seu outro significativo está exigindo mais liberdade e exploração e tem agido muito mais errático do que nunca. Você deve aproveitar esse dia para fazer suas contas com seriedade. Se você quiser equilibrar um orçamento difícil, terá que se transformar em um contador ou mesmo em um economista graduado. Mesmo que o dinheiro dolorido não seja fatal, você deve passar por isso, entre outras coisas, para tentar dissipar certas tensões que se desenvolveram em seu relacionamento. Coragem! Uma vez por ano isso não é tudo nem um mar para beber. Porque você é sociável e gosta de sair, dias como este são uma excelente saída para sua energia. Hoje você pode passar muito tempo com sua família, mas também pode se conectar com muitas outras pessoas. Em algum momento, você pode se encontrar no centro das atenções. Você se sentirá muito confortável com todos ao seu redor e apreciará sua boa sorte. Aproveite o dia! Solteiro! Sua alma jupiteriana o convence de que o amor verdadeiro só pode existir além das fronteiras e você recusa educadamente qualquer encontro próximo ou qualquer forma de apresentação. Você está procurando uma grande aventura em outro lugar e seus instintos podem não estar enganados. A erupção de um libra distante em sua vida pode confortá-lo em sua impressão inicial. Em um relacionamento, seu comportamento impetuoso levará a uma área de turbulência. No trabalho! Quem você quer ao seu lado em um ambiente profissional? Escorpião! Suas relações de trabalho devem elevar seu status como profissional quando a lua exaltada em touro faz quadratura a Vênus em leão. Em um mundo perfeito, você está associado aos melhores em sua linha de trabalho. As pessoas o conhecem por meio de profissionais e associações respeitáveis. O quadrado sugere que você pode ter que fazer alguns compromissos, especialmente se quiser ser visto com conexões estabelecidas. No entanto, você não quer atrair a lealdade e a confiança para ser reconhecido em sua vocação. Você pode estar particularmente suscetível hoje. Normalmente, você é bastante confiante e tem alta autoestima. Mas lá, a menor crítica será suficiente para derrotar o escorpião. Seu chefe, colega de trabalho ou cliente pode fazer um comentário depreciativo sobre sua maneira de fazer as coisas e, merda, você vai desmoronar. Tente dar um passo para trás da situação e aceitar as críticas. Eles podem não estar errados, afinal. Muitas vezes você tem opiniões muito fortes sobre as coisas. Uma vez que você tem uma opinião sobre algo, ninguém pode mudá-la. Hoje você vai se envolver em uma discussão relacionada a um assunto complexo. Apesar de ser tentado a fazer um julgamento precipitado, tente ouvir os dois sinos. Você pode não ter todas as respostas neste caso. Procure adotar uma atitude mais humilde e se comprometa com a causa. Há muitas oportunidades para progredir e se consolidar profissionalmente. Você tem tempo livre para recriação e entretenimento. É um ótimo momento para sair de férias e principalmente para viajar. O dia é pontuado por uma atmosfera de emulação, discussão e bom humor. Você pode contar com convites, encontros, shows, viagens e descobertas. Financeiramente, você obtém resultados. As transações são favorecidas. Saúde. Sua humanidade, sua tolerância, o respeito que você tem por todos, qualquer que seja sua posição social ou sua vivacidade intelectual, estão de acordo com o período atual. Com efeito, despertam em vós explosões de generosidade e fraternidade e não cessais de compreender os vossos entes queridos, de os apoiar ou de lhes mostrar uma verdadeira solidariedade. Coloque as baterias. Embora prefira calma e segurança, a situação de hoje exige uma atitude mais dinâmica e destemida. É hora de você mostrar suas habilidades de liderança. Hoje será você quem toma as decisões, em vez de simplesmente aceitar as condições dos outros. E se você não se sente bem, você deve trabalhar nessa parte de si mesmo. Isso é muito importante. O planeta Marte quer levar os nativos do signo ao excesso. Difícil então não mergulhar inteiramente na casquinha de batata frita ou na caixa de bombons mas você vai encontrar a vontade. Se você sentir que seus músculos estão flácidos, uma sessão de estepe ou alongamento fará muito bem. Em suma, o dia será bastante favorável do lado da saúde e você desfrutará de muito bom humor. Hoje pequenas doenças podem incomodá-lo. Você pode sofrer de resfriado, tosse ou dor de cabeça. Você pode sentir dor no pulso ou no dedo. Isso diminuirá o ritmo do seu dia. Não desanime. Essas coisas acontecem. Se possível, descanse bastante hoje e amanhã você estará de volta à ação. Evite beber bebidas frias. Família e amigos. Algumas reviravoltas marcarão sua vida social. Na maioria das vezes, eles serão auspiciosos, e você não deve ter muita dificuldade em ajustar ou mesmo aproveitar sua ocorrência. Por outro lado, algumas dessas contingências provavelmente atrapalharão seus planos. Olhe para o copo meio cheio. Concentre-se nas coisas que lhe dão alívio e não nas que o deixam infeliz. O moral saudável é a melhor arma contra o aborrecimento. Você pode se questionar para entender melhor seus sentimentos em relação ao seu parceiro. Você parece ser afetado por outra pessoa também. Mas é apenas uma fantasia passando. Você tem o melhor e deve cumpri-lo. Passe mais tempo com seu parceiro e você será capaz de manter a calma. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.